Amanhã, sábado, é dia do compositor, hein, Jéssica? Dia do compositor. Sem este profissional, não há música, Jéssica. É, não há música. Peça fundamental do processo, o compositor tem a missão de escrever histórias pelas canções. Mas também, Reinaldo, de despertar alegria, emoções e até mesmo uma melhor oração para o povo de Deus. A música tem o poder de edificar almas. Além do cantor, o compositor é parte essencial desse processo. Mais que isso, responsável por formular canções que escreveram e continuam escrevendo histórias. Eu cheguei na Canção Nova, tenho as etapas de formação inicial. Quando eu cheguei mesmo, né, para poder começar os trabalhos missionários, nos meus momentos de oração na capela, eu ficava me sentindo como uma pessoa à deriva. E agora, o que Deus quer de mim? Beleza, fiz o caminho vocacional, tudo, e agora estou aqui, e aí? E aí eu pegava o violão, já tocava, né, ali nas minhas orações, e vira e mexe, me envia um refrão, que era o refrão da música Barco a Vela. A canção do Peter encantou a todos na voz de Liana Ribeiro. O que era questionamento virou oração, e a oração, evangelização. O principal, na minha opinião, que um compositor precisa ter são inspirações, não são técnicas. Entendeu? E as inspirações vêm da vida, vêm da prática, vêm do dia a dia. Compor nem sempre é fácil. É necessário inspiração. Mais que isso, vivenciar algo que vai em breve se tornar canção. Elemento fundamental no carisma Canção Nova, a música sempre esteve presente na vida do diácono Neocinho Correia. Tudo isso com um único objetivo, proporcionar uma experiência de fé com Deus e com toda a igreja. Primeira coisa, eu sempre me considerei mais compositor do que cantor. A primeira coisa, você compor o que você está vivendo. As músicas minhas são de uma oração, de um momento que eu estou vivendo, por exemplo, ali. E um desses momentos resultou na música Sacramento da Comunhão, um verdadeiro hino eucarístico. Eu estava em Belo Horizonte e eu entrei naquela igreja da Boa Viagem, na Cacadal da Boa Viagem. Quando eu entrei, eu vi o Santíssimo lá em cima, esse dourado, em cima, aquele incenso. E eu fiquei, eu peguei um papel na caneta e escrevi a letra inteira, sem rascunho. O repertório de Nelsinho é variado. Rock, tango, forró, sertanejo. Com isso, nasceu o CD, Quem Me Segurou Foi Deus, que ganhou duplo CD de ouro e disco de platina. Nesse CD tinha música lenta. Quem me segurou foi Deus, com seu amor de Pai. Jesus, fonte de misericórdia, que jorra do templo, nós temos saudade do que é bom. Aí começava, liberdade que Cristo me dá. O samba, nossa senhora. Nossa, esse CD pegou por ser diferente. E o talento vem de família. Gabriel Correia, filho do diácono Nelsinho, é cantor e compositor. No Revolução Jesus deste ano, lançou o seu novo EP, O Rumo. Tanto o pai biológico quanto o espiritual, Monsenhor Jonas, são referências para a sequência da carreira. E eu tive a graça de conviver, né, na minha infância, na minha adolescência, com pessoas que formaram, assim, o meu gosto musical. Pude colher um pouco da musicalidade de cada um deles e hoje trazer meu estilo de composição, meu estilo musical.